É rapaziada, a situação do Botafogo não é nada fácil, isso todo torcedor sabe E acabou surgindo a notícia de que o Lúcio Flávio não permanecerá no comando técnico do Botafogo hoje pela manhã E também surgiu a notícia do PVC que o Claudio Caçapa pode voltar a comandar o time do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro Após a partida contra o Bragantino, na data FIFA ele começaria a comandar a equipe Então assim, cara, o Lúcio Flávio vai treinar o Botafogo contra o Bragantino O Bragantino é um time extremamente forte dentro de casa, tem uma pressão muito forte por cima dos seus adversários É um time que joga bem dentro de casa, então se você é botafoguense, se tu tem problema de coração Ou se tu é um cara que já tá muito triste com o Botafogo, eu te aconselho a nem assistir esse jogo contra o Bragantino Porque assim, tá se desenhando um jogo difícil pro Botafogo, complicado Psicologicamente falando, os jogadores já estão mal Não vai ter nenhum fator novo de um novo treinador pra motivar, pra dar aquela chacoalhada A gente sabe que aqui no futebol brasileiro tem muito disso Quando assume um novo treinador, o time às vezes consegue dar uma melhorada instantaneamente, imediata E nem isso vai ter pra esse jogo contra o Bragantino E assim, Claudio Caçapa no Botafogo Pra mim é trocar 6x62, é trocar um técnico inexperiente Que tá iniciando a sua carreira como treinador que é o Lúcio Flávio Por outro técnico inexperiente que tá iniciando a sua carreira como é o Claudio Caçapa Ah, mas o Caçapa ganhou os jogos Cara, era Caçapa e o Lúcio Flávio, os dois pensavam juntos O Botafogo conseguiu aquelas vitórias no período que o Caçapa estava Mas ainda tinha muito do time do Luiz Castro Ainda era uma saída muito recente do Luiz Castro Então não era tão difícil como é hoje em dia Não tinha essa questão de recuperar o ânimo dos jogadores Então hoje é muito mais complicado E eu vou te explicar o porquê que o Caçapa realmente pode assumir o Botafogo E não outro treinador Vamos ver isso tudo no vídeo de hoje, beleza? TVC, Botafogo estuda a volta de Claudio Caçapa para a reta final do Brasileirão Lúcio Flávio tende a comandar o time contra o Bragantino Então a gente já vê aqui, cara, que... O porquê que o John Textor tá fazendo isso? Por que ele não vai preferir talvez contratar outro técnico? Primeiro, vai ter que fazer um contrato com um novo técnico vindo de fora O Caçapa já está no grupo do John Textor Então é muito fácil ele mandar o Caçapa sair do Molimbic Para vir para o Botafogo sem ter nenhum custo Sem correr grandes riscos Já se ele fosse contratar outro técnico Teria que fazer o contrato Sabe que tem muita recisória depois se não der certo O Botafogo estuda a volta de Claudio Caçapa Técnico do RWT Molimbic Para assumir o comando da equipe no lugar de Lúcio Flávio Na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023 A informação é do blog do PVC do UOL Esporte Nesta sexta-feira De acordo com o jornalista, o Botafogo não quer usar Lúcio Flávio como bode expiatório E deve mantê-lo para o jogo contra o Red Bull Bragantino Domingo Porém, uma troca na data FIFA não está descartada Ainda segundo o PVC, Claudio Caçapa não é o único nome possível Em relação a Cuca, nome sugerido por pessoas de fora da SAF Não há nenhuma hipótese da ideia avançar Então Cuca, que no modo de ver de muitos torcedores do Botafogo Era o nome mais ideal para assumir o clube Não vai avançar essa ideia Caçapa teve quatro vitórias em quatro jogos no comando do Botafogo Entre a saída de Luiz Castro e a chegada de Bruno Lages O ex-zagueiro vive um jejum de sete jogos sem vencer no RWD Molenbeek Mas segue com moral no clube belga Que faz parte da holding de John Textor Então é por isso, cara, que ele vai Deve realmente, talvez, de fato, trazer o Caçapa e não outro técnico É um risco menor para ele Até financeiramente falando em relação ao Botafogo Porque, vai, ele traz um técnico e também não ganha o título Depois vai ter que pagar muita recisora para reiniciar um trabalho do zero na próxima temporada A gente sabe que o Cuca tem uns problemas extra-campo Que farão ele não ser contratado pelo Botafogo Isso vai pesar muito E o Caçapa é seis por meia dúzia Outro técnico iniciando sua carreira Outro técnico sem grande experiência tática Outro técnico sem experiência em disputar grandes títulos Talvez sem moral para cobrar os grandes jogadores do time ali do Botafogo Então é isso, não me anima uma possível volta do Claudio Caçapa Te anima como torcedor Que faz pensar que agora o Botafogo vai ser campeão com a chegada do Caçapa novamente Te anima como torcedor uma volta de Claudio Caçapa ao comando técnico do Botafogo A verdade é que por incrível que pareça Por mais que esteja tudo ruim O Botafogo ainda só depende dele para ser campeão brasileiro É só vencer os seus jogos Ainda é o líder do campeonato Ainda tem um jogo a menos Tudo bem que o Bragantino e o Flamengo também tem um jogo a menos Mas eles dois se enfrentam Mas o Botafogo está preparando aí para o seu torcedor O maior vexame e a maior vergonha da história de um time Nos pontos corridos no campeonato brasileiro Eu nunca tinha visto algo assim E é o que eu sempre falo Quem sofre no final das contas é o torcedor É o cara que tem que acordar 5 horas da manhã para trabalhar Que ontem foi no jogo, né? Voltou super tarde para casa Viu aquela vergonha Acordou cedo para trabalhar Chegou no trabalho e está sendo zoado Até agora pelos colegas do trabalho, irmão É o torcedor que sofre O jogador, beleza Vai ficar triste, vai ficar chateado Mas, pô, não tem nem como tu comparar Com o torcedor de fato que está ali na rua, né? Mas comenta embaixo a opinião de vocês, rapaziada É foda Eu sabia Eu sabia disso Manter o Lúcio Flávio Só era bom enquanto estava ganhando E quando tivesse a primeira derrota Já era, irmão Já era Foi um erro Tinha que ter tido mais pulso firme O John Textor Que estava comandando o Botafogo na época Os jogadores O elenco pediu Dane-se Mano, quem manda sou eu Eu acho que vai dar merda Então eu não vou manter Mas é isso Comenta embaixo a opinião de vocês Abraçando o Frontiers Fui 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto